2021, estamos reunidos aqui em casa, no culto, e são do lar, para passar as mensagens e os escritos, e as escritas, claro, muitos anos que foram feitos para a data de hoje, desde 1971, precisamente, mais de 50 anos, né? Escreveram. A gente está fazendo uma coletânea daquilo que não está historiografado, nem digitado, não cadê ainda, a gente deu o nome nessa coleção de retalho de luz. A gente fez até o bloco 18, e esse vai ser o 19, né? Vamos fazer uma prece? Vamos. Vamos pedir a Deus Jesus, a nossa memória santíssima, para dar-nos apoio e proteção, para dar-nos continuidade ao nosso trabalho. pedir a proteção do bar, na casa. Sr. Edson, que dia que é hoje? Hoje, dia 31 de janeiro de 2021, estamos reunidos aqui em casa, no culto, e são do lar, para passar as mensagens e os escritos, e as escritas, claro, muitos anos que foram feitos, para a data de hoje, desde 1971. Precisamente, mais de 50 anos, né? Escreveram. A gente está fazendo uma coletânea daquilo que não está historiografado, nem digitado, está no caderno ainda. A gente deu o nome nessa coleção de retalho de luz. A gente fez até o bloco 18, e esse vai ser o 19, né? Ótimo. Vamos fazer uma treta? Bom, vamos pedir a Deus Jesus, a nossa memória santíssima, para dar-nos apoio, proteção, para dar-nos continuidade ao nosso trabalho. Pedir a proteção do lar, da casa, de todos os nossos filhos, sem exceção, principalmente do Edinho, seus netos, minha esposa, e todos da minha casa também, que tanto têm necessitado do seu apoio, como todas as casas de mais. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Na terra, como no céu, com o nosso, cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoai os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Hoje, vai sempre, muita paz. Precisamente, 14 e 45 horas do dia 21. Retalho ou bloco de luz? Não, retalho de luz é o nome do bloquinho, né? E o número dele é 19. Retalho de luz é tudo. Estou aqui, deixa eu ler, retalho de luz. Agora, o bloco é 19. Como o refém do mundo. Diz o seguinte, O que se diz do fim do mundo, quando não se definiu? E coisas que mais profundo, bem parece, não existiu. Diz também, em muitos atos, que na Bíblia corresponde, mas onde estão os fatos que de longe já se esconde? Diz então, outros dizeres, que se trata as profecias. Bem, parece que os afazeres já se tratam de heresias. Não importa qual profeta ou então, pois escrevente, que é certo, lógico, é a meta que os dizeres são permanentes. E também as profecias, não importa o locutor, sem que não são heresias do próprio, pois, escritor. Há também os permanentes, que nos trata da questão, são muito os indigentes que imploram a evolução. Nunca houve tanta fé no que diz ao fim do mundo, mas venhamos, pois, o que é, sem estudar, pois, pro povo. Nesse mundo, há muita gente que se em confiança, mas parece que mente esquecendo, pois, o avanço. Deus nos dá, pois, muita vida, prolongando até demais. Os que as dizem perdidas esquecem que são capazes. Todo mundo, fim de mundo nessa terra, fim de mundo de existência, que não deixa nunca erva, toda vida é existência. 13 de fevereiro de 2018, Marismana, é do padre José. Bloco, outra vez, 18. 19 agora, né? É, 19. Daqui pra frente é só 19. Faço de lembranças. O que será uma lembrança no passado e no presente que é, espera, sempre alcança nessa vida, não ausente? É lembranças que vêm, é lembranças que vão, lembranças, pois, de alguém, ideias que não estão. A lembrança do passado, muito quer desenvolver, muito quer, pois, mais lembrado, que se tende sempre a desenvolver. São nas vidas já passadas que permitimos também muitas vias lembradas que hoje e agora vêm. da lembrança que nos traz muitas coisas acontecidas, muitas vezes que nos faz reatar amor vividas. São lembranças de vivência, de coisas já do passado, que nos traz interferência na vida atualizada. É Jesus que nos ensina o amor sem restrição. Esse amor que vem de cima e se ajuda a multidão. Se quisermos, pois, lembrar que da vida que já passamos, basta, pois, recordar as falhas nos que entramos. Recordar, pois, dar, pois, a vitória sem qualquer vangloria. Lembrança que nossa história tem vindo a relatar. Agradecemos, pois, a Deus, também a Jesus Cristo. Não esquecemos, pois, que os seus já trabalharam bem por isso. José, amém. Mila de Baixo, 18. Mila de Maia. Relíquias. Dia da Mulher. Relíquias. Bloco 18. O que se diz de importante desse dia da mulher? Fala-se que é interessante, pois esse dia não é qualquer. Que beleza mencionarmos, tanta beleza que há, pois juntos o encontrarmos de tanta beleza que dá. A mulher que Deus nos deu é demais por companheira. Quando ela apareceu, continuou a vida inteira. É de mãe, de companheira, de trabalho, competência. É sempre, pois, a primeira no amor e na inteligência. A vida toda trabalha em qualquer ocasião e nunca, pois, atrapalha, pois age com o coração. Decemida e bem ousada, corajosa e inteligente, é sempre, pois, mais amada e nunca se faz ausente. Na família, no trabalho, na direção da questão, nunca se tem embaralho, pois age sempre com o coração. Superior em qualidade, a mulher bem sabe mais, não importa a quantidade, pois sempre é mais capaz. Na direção do trabalho, da empresa ou similar, nunca, pois tem embaralho, esforça-se por ajudar. Com o mais é inigualável, com o maior inigualável, competência e muito amor, ela é incomparável, pois traz a vida do Senhor. É Jesus que nos ensina o amor incondicional. Sua força vem de cima e é essa, puro e celestial. Mãe de toda a humanidade, a mulher que tem seu papel, aumentar a cristandade, retirando todo o véu. Mãe, santíssima do céu, ilumina a humanidade, a mulher que tem o véu de Deus da cristandade. Muita honra da beleza de toda a humanidade, dever de tanta fortaleza, pois seu papel é só merecer. Lá de esmalha, Maria das Dores, Maria do Loura, o Timar, dezoito. Loco, é tudo dezenove, viu o senhor? O senhor está maricado com dezoito. Dezenove. É porque o dezoito foi pouquinho, foi pouco prazo. O visitante, que parece um visitante que quer, pois, aprender e depois daquele instante quer voltar e agradecer. Visitante que aparece num local determinado, muita coisa acontece de bom e até agraciado. Muita gente acontece de não saber o visitante, às vezes nunca se estivesse no local e naquele instante. Aparece mesmo, então, visitante agradecido, onde age com o coração e não como envelhecido. É preciso aproveitar o trabalho bem constante. Se está ali para orar, é claro que agradecer o instante. Jesus sempre ensinou os amigos e seguidores que não sabem se amou o que se faz os sofredores. Apaziguar o momento da visita, visitante, às vezes estão em tormento e às vezes ludibriantes. Muita paz eu vos desejo no trabalho e na questão. Espero, visitante, que em vez eu abra mais seu coração. Nath Malha, 15 de março de 2018. Amor e cristandade, que se diz, pois, meus irmãos do amor e caridade, quando em uma reunião se pensa em fraternidade? O amor sem transvigência, que aparece no momento e que às vezes com carência aguarda o sofrimento. E se falar da caridade na questão mais meritória, que nos fala da verdade sem qualquer contraditória. Diz-nos os escritos que na fala desse amor, mas parece circunscrito que se faz o amor. Que de paz, luz e amor. Muito crente acredita que a caridade é certa, mas existe contradito na luz, no olhar aberto. É verdade que o amor cobra a multidão dos pecados, mas se houver muita dor, no fim já sai bem machucado. Paulo aposta o que nos fala e também a explanação. Ele prega, nunca cala falando da evolução. A caridade sempre dura e a esperança também entra sempre, sempre pura e Deus que diz. Amém. Das virtudes do amor, fé, esperança e caridade. A caridade é essa última que está com dor e a maior da fraternidade. O poder. O poder é a base legal que acontece, que acontece que nunca honesto, pois às vezes é imoral, apenas pois com manifesto. O poder autoritário que se prende mais imposto, às vezes de um visionário abusando de seu posto. Muitas vezes que se vê o homem bem agressivo, pois nunca lhe crê na vontade de expressiva. As nações têm seu governo, não importa qual regime. Muitos dizem que moderno, mas não agrada nem exprime. No Brasil, já que habitam é de um povo brasileiro, na liberdade que achamos de um domínio até estrangeiro. Democracia que se diz é vontade de um país, se o governo contradiz, é coisa que ninguém quis. O poder de uma nação não está na quantidade, mas com muita devoção, se o sistema tem liberdade. Muita paz te desejamos, com poder e vigilância, ao governo que precisamos de amor sem arrogância. No bloco 18 ainda... Dezenove, senhor. Ah, dezenove? É, eu estou dezenove. Bloco dezenove, fala do Espírito. É, fala sobre a vaidade. Que dizer da vaidade, quando quer aparecer? Será, pois, uma verdade que quando quer esmorecer? Vaidade que se diz, muito mal que tenha feito, e quando um é aprendiz, não se faz o serviço direito. Vaidade já se conta quando não há esperança. No trabalho que ela monta, sempre espera e nunca alcança. O vaidoso aparece quando a vaidade vem, mas ele nunca merece confiança de ninguém. Vaidade não se conta com a ajuda de ninguém, não importa qual a monta, não precisa de vintém. Vaidade corajosa, parece fazer conta, mas parece vacirosa, que na saúde nem monta. Diz Jesus da caridade, de fazer a mais alguém, mas nunca da vaidade, pois se humilha também. Vaidade, vaidade, nunca pode aparecer, que fala sempre a verdade, mas nunca tende a desaparecer. Vaidade, Marcos, José, primeiro de abril, dezoito, bloco dezoito, dezenove, dezenove. Porque o dezoito foi muito curto. É, já foi. Não deu pra... Perdão. O perdão é obra divina que esquece as ofensas pela lei do bem. Lei lá de cima, você bem vê as diferenças. O perdão, pois é divino e de paz intolerante, não importa o homem ou o menino, nunca pensa no agravante. Jesus, pois assim, ou perdoou o infrator voluntário e nunca, pois mencionou a extensão do seu raio. Em Madalena mencionada, que elevado Jesus, pois ter sido condenada, mas Jesus não deu-lhe a cruz. Clemência ou misericórdia? Clemência ou misericórdia? O que será misericórdia, diz o Evangelho, que é paixão, mas devido a essa concórdia, disseia que é perdão. E também dessa clemência que nos traz ao nosso ver, parece até incompetência sem condição de morrer. Aliás, pois as questões, todas têm fundamento, primeiro, fala dos corações, segundo, do endurecimento. E o mundo, menos mal, ou então, qual perdão? Digamos que às vezes é cara de pau, outras vezes é de supetão. Mas Jesus, o bem-fazejo, que nos quer mais ajudar, disse aí que é o desejo de alguns auxiliar. Se alguns já têm clemência e outros misericórdia, creio assim que há demências e às vezes concorda. E às vezes só concorda. É Jesus que nos ensina o amor sem preconceito, se a lei é lá de cima, que esperar do direito. Da concórdia bem sabemos a que ponto chegamos. Se por alguns merecemos, por outros nos enganamos. Muita paz à humanidade, a benevolência também, e por toda a vaidade, casa, terra também. José Guerra, 26 de abril de 2018. Que beleza, Boco. Parabéns, meu aniversário, Tereza. Porque beleza, dona Tereza, mais um ano dessa vida e mais essa beleza na estrada dessa vida. 27 desse abril, que é no ano 37, 81 se viu mais, mais um ano se repete. Muita luz te desejamos, 200 bem mais queridos e, portanto, mais te amamos desse ano já vivido. Com mãe, pois abençam e filho, pois abençam, como filho é bem o exemplo, como esposo é atenção, como exemplo é amor por dentro. É a flor de um jardim que escala, exala seu perfume, exemplo do jasmin, que trabalhe sempre seu mundo. Na vida te desejamos muita saúde e longa vida e, portanto, muito te amamos dessa estrada que te linda. Que Jesus, a bênção do céu, ilumine a sua alma ou nunca te deixe ao léu que exemplificaste com calma. Que esses anos que se repete muitas vezes com amor e a sua vida se repete, paciência, paz, amor, sem dor. 27 de outubro, 2001. É, 7. Ué. Aí, tá certo, 31 de... Bloco 18, bondade. Bloco 19, gente. Tudo que a gente fizer hoje é de ser bom. Bloco 19, fala bondade. Quer dizer sobre a bondade que se faz a um irmão? Parece bem, pois, caridade. É aquele, é isso e aquele então. Diz-se aí que bondade não é pois a caridade. É salvar a humanidade, distribuindo só a verdade. A bondade que se cabe em qualquer coisa do lugar, vê a gente, já que se abre, se pôr, se desalojar. Muita paz, o que desejo e também a paciência. É o que age hoje. Vejo a bondade sem manejo. Ser bom já é talento. Ser humilde, muito mais. Ser cristão, então, por dentro? Nós queremos, não esqueço jamais. A todos, pois, meus irmãos, muita paz, pois, eu desejo que esteja bem e cristão, sem mais aquilo que vejo. A bondade é persistente para quem quer dizer ser. É preciso muita gente que pode se entender. É, já que foi, pois, e já que, eis que já, pois, me despeço, com desejo de bondade, a todos hoje peço, seja completo com a caridade. João 1, já disse, mas ele abriu em 2008, né? Em 2008. Doa com 18. Doa com 19. Ô, pipoca! Doa com 19. É porque o ano aí é 2018, então ele confunde. É. Comunicação ou psicofonia. Diz-se-ia que a psicofonia é uma das comunicações, portanto, falar de alegria que fala dos corações. Muitos se comunicam, porém, poucos se entendem, muitos se estrumbicam e outros não se mindem. Há, porém, formas e formas de se comunicarem também, de medirmos quantas normas, alegria, bem, que vem. Portanto, criaturas, há, portanto, criaturas que melhoram bem, há, portanto, criaturas que já melhoram bem, não importa, pois, a altura, pois, que fala muito também. Esse ponto, por exemplo, a forma de se seguir, falemos, pois, do elemento que pode vir a seguir. Psicofonia, psicofonia, já no termo, já se diz, entrelaçamento. Fala simples e fala o inferno nessa ala, nessa ala de momento. É, pois, na mediunidade da vida de toda criatura, não importa se tem bondade, se a criatura é quase pura. Mediunidade se comunica uns com os outros criaturas. E se fala ou dão dica, não importa, pois, a forma e a altura. É de Deus e os amigos celestial que nos governam, mas a autorização celestial é do céu e não do inferno. Sem, assim, quisermos entrelaçar companheiros, que, então, assim, dissermos, vim de vós do mundo inteiro. O trabalho permanece, o entrelaçamento também. Se de bom que mal esquece, a culpa é de ninguém. Muita paz nos medianeiros, que de espírito que o são. Falemos muito do mundo inteiro, da paz com a evolução. Dezenove. Vigilância. Vim de pois, vi de pois, que é vigilância no dizer da exatidão. Muitos têm de arrogância e não pois a servidão. Disse Jesus, orai e vigiai, pois que os tempos são chegados. E nunca, pois, escutais os que não estão preparados. E que o amor e vigilância, que nos forma o trabalho, e se não está mais na constância, tem tudo, pois, o amor embalalhado. Vigiar, pois. Vigiar, pois, é o tema de nosso trabalho. Se agirmos nesse lema, muito pois, nunca, pois, terá, pois, atrapalha. Se cuidar, pois, do trabalho, nesse campo e muito mais, extrapolem-nos do embaralho, que nos cria os demais. O tempo, pois, se fazer é o mesmo que fizermos, em tudo que for capaz, será aquele que dissermos. Cuidar do corpo e da alma, vigiar, pois, é a meta. Se sentirmos que a calma no mundo ajuda e a fé. Muita paz e vigilância, com trabalho a todo custo. A toda hora, se fizermos, sem arrogância, tudo, tudo, querem que se melhore. Cornelio Pires, 15 de fevereiro, 18. Bloco do C9. Perseverança. Que se diz perseverança numa terra proibida, onde não há, onde não há. Alcança numa parte perdida. É preciso perseverar para poder, pois, vencer. E nunca, pois, desanimar, pois, não se pode perder. É do amor e persistência que se ganha e muito mais. Dependendo da resistência, nunca se esquece jamais. Muita paz, eu vos desejo, e também a persistência, que nunca, pois, venho, seja. Nunca tal a resistência. Muita paz, eu vos desejo, e também a persistência, nunca, pois, desejo, nunca tal a resistência. Muita paz, desejo e perseverança também. Então, trabalho e perseverança diz a meia teia, mas que quando a aliança, a busca é bonita e não é feia. No que diz a perseverança, muita coisa já se faz. Primeiro é a segurança, segundo, segundo a paz. Que Jesus nos dê a bênção e também perseverança, o amor, paz e a atenção. Tudo vence, tudo vence. De tudo, tudo, dentro de tudo, se vence, Cornélio. Era tido coroinha, o guardante da igreja. Não era gordo, nem gordinho, mas às vezes vivia na cerveja. Era tido coroinha e ajudante de igreja. Não era gordo, nem gordinho, mas às vezes virava de cerveja. Ao chegar devagarzinho, bem perto de um irmão, já dava um sinalzinho e oferecia um romão. Nem de perto ele pensava que pudesse auxiliar, mas dentro de si engajava. Como posso libertar? Seu coração já puçava o maior, o mais depressa possível, e tanto que ele esperava que era a ação do invisível. Era então que se a cristã já falava no momento, bem perto com o seu bastão, sacudia o elemento. Muitas vezes até o padre que levava as orações, chamava de comadre. Achamos que a comadre largara Jesus das tentações. Muitas vezes até o padre que levava as orações, chamava até de comadre e largava as suas tentações. Meu aperto, bem isso. Num aperto bem sofrido, o coroinha falou, Bem, meu pai, estou perdido. E foi assim que o padre perdoou. Na tentação sempre vem, quando nem se espera. Mas já aperto, porque ninguém vem ajuda de outra esfera. É Jesus diz, o menino, coisa também na exatidão. Veio ele sozinho, pequenino, e chamou de coração. Era o mesmo que falasse, ou repreender o menino, mas que nunca calasse, pois era bem pequenino. Foi então que padrezinho, percebendo o acontecido, disse logo ele, de mim, hoje que estou bem convertido. É assim que falava das coisas que aconteciam, não pensava nem orava. Era assim que ele via. Sacristão bem mais esperto, já podia perceber. Aconchegando mais perto, bem logo já ele via. Mas... Seu coração já pulsava o mais depressa possível, e antemão esperava que a ação do invisível... Aqui, olha, por isso que não deu certo. Falou no fim. Era então que sacristão já falava no momento, bem mais perto, com o bastão, sacudiu o elemento. Muitas vezes até o padre que levava as orações, achamos que de bondade largava as suas tentações. Num aperto bem sofrido, o coroinha falou, me perdoa, pois estou perdido. Foi assim que o padre perdoou. Mas a tentação sempre vem, quando menos se espera, já de perto que ninguém, que vem ajuda e de outra espera. E Jesus, e Jesus diz do menino, coisa também da exatidão. Viu ele, só o pequenino, que chamou de coração. Era o mesmo que falasse, arrepreenderam o menino, já como nunca calasse, pois era bem pequenina. Foi então que o padrezinho, percebendo o acontecimento, disse logo, bem olho em mim, hoje estou.